E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 2 do curso Networking Essentials da Cisco. Vamos lá? Então a gente parou numa parte muito importante, que são as cores que determinam como a gente vai criar os cabos TP, os cabos par trançado. Existem dois padrões que são nomeados pela TIA e EIA, que são órgãos que determinam padrões de rede. E nós temos o primeiro padrão, que é o T568A, e nós temos o segundo padrão, que é o T568B. Então o T568A, ele segue a seguinte sequência, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, e branco do marrom, marrom. Quando a gente vai para o T568B, a gente tem a seguinte sequência, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Então, essas duas sequências, elas vão dar base para a gente criar os cabos que a gente tem de par trançado. Todo cabo, ele precisa estar em uma dessas sequências, ou nas duas sequências, dependendo do tipo do cabo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para que ele siga um padrão. Se alguém perguntar para mim, ah, se eu fizer uma sequência e sempre mantiver aquela sequência nas minhas redes, ele vai funcionar? Se você mantiver o conceito de criação de cabo, vai. Porém, o padrão, ele existe para que você faça uma rede e outro profissional, que possa vir dar uma manutenção futura, ou uma adequação, ou uma ampliação daquela rede, ele saiba como que aquela rede foi criada. Se cada um criar o seu padrão, se cada um criar a sua sequência de rede, fica muito difícil de dar continuidade, ou de fazer manutenção em redes que outras pessoas criaram. Por isso, existe o padrão TIA-EIA, que é o 568A e o 568B. Aqui, a gente tem um exemplo de como que esse funcionamento de cabo vai se dar quando a gente tem um padrão de cabeamento com o 568A. Aqui, eu tenho um PC de um lado e um switch do outro. Quando eu tenho equipamentos diferentes dos dois lados, eu preciso ter pontas iguais. Então, o que vai acontecer? A minha informação que vai passar de um lado, ela vai diretamente para o outro e ela vai voltar por outro caminho. Então, eu tenho que ter de um lado um equipamento, de outro outro equipamento. Daí, eu faço um cabo que a gente chama de cabo direto. Esse cabo direto tem os dois lados exatamente iguais. Aqui, então, a gente tem aquela criação que seria a nossa criação prática do cabo de rede para mostrar para vocês como é que a gente faz um corte, como é que a gente faz um reconhecimento de lados, de conectores. Mas eu vou deixar no material todo um conjunto de imagens que vão exemplificar para vocês como isso é feito. Aqui, então, tem uma atividade sobre os termos de rede, que eu vou cobrar. E a gente finaliza o capítulo 2. Mas antes de finalizar, eu queria voltar lá para trazer um outro exemplo para vocês. Eu tenho um outro tipo de cabo que seria o cabo invertido ou o cabo crossover. Então, esse tipo de cabo é o cabo onde eu utilizo pontas diferentes. Porque eu tenho dos dois lados um equipamento igual. Então, eu tenho PC de um lado e PC do outro. Eu tenho que ter pontas diferentes. Então, aqui eu tenho o 568A e do outro lado eu deveria ter o 568B. Presta atenção nessa sequência do 568A. Eu tenho o cabo 1, o cabo 2, o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na sequência do 568A, eu tenho o branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja, branco do marrom e marrom. Quando eu jogo isso para o 568B, eu só preciso fazer uma inversão de 1 com 3 e de 2 com 6. Então, eu tenho aqui 1 com 3, 2 com 6. Então, é só essa alteração que eu tenho que fazer. De um lado eu tenho 1, a cor que representa 1 de um lado, na outra ponta vai ser 3. A cor que representa 2 de um lado, do outro vai ser 6. Então, não há necessidade de decorar os dois. Decore só um dos modelos e lembre-se da regrinha. 1 com 3, 2 com 6. E aí, na troca, a gente consegue ter tanto o padrão 568A quanto o 568B. Cabo direto, equipamentos diferentes, pontas iguais. Cabo crossover ou invertido, equipamentos iguais, pontas de cabos diferentes. Dois laboratórios aí, atividade, resumo do capítulo. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre os tipos de redes que a gente tem hoje, para se manter online. Falamos sobre endereço, máscara e gateway, sobre os tipos de cabo que nós temos, par trançado, fibra ótica e a forma de transmissão sem fio. Falamos sobre as características e os critérios para a gente escolher qual tipo de comunicação a gente vai ter entre os nossos equipamentos, na nossa rede. Dependendo da rede, a gente escolhe um tipo de comunicação. Falamos dos cabos STP, UTP e dos padrões 568A e 568B. Beleza? Pessoal, então com isso, a gente finaliza o capítulo 2. Espero que vocês estejam gostando. Sempre lembrando que dúvidas vocês não podem manter. Envie para mim, para a gente sanar todas as que vocês tiverem. Pode mandar por Telegram, pode mandar pelo Instagram, comentários no YouTube, e-mail, da forma que vocês acharem melhor. Não esquece, se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like aí, curte e qualquer coisa, entre em contato com a gente. Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri